Não gosto do comentarista de obras prontas, não. Mas a gente tem que falar em cima disso, em cima do que a gente viu. Marquiori não devia ter permanecido no Náutico. Ele bota o Souza no banco. O Náutico tem atitude no começo do jogo, mas uma atitude provocada por dois, três jogadores em velocidade. Faz 2x0, poderia ter feito o terceiro, não faz. E a partir daí a postura do time é inimaginável. O treinador é demitido depois do jogo. Antes de saber que tinha sido demitido, o Marquiori dá uma entrevista dizendo a gente recuou, falei que não deixasse cruzar a bola na grande área como estavam cruzando, evitassem faltas, jogadores evitassem as faltas ali do lado da área. Nada disso foi feito. Ou os jogadores não obedecem, consequentemente ele não tem comando, ou então vou dar todo o mérito do que aconteceu para o Paysandu. Dou não. Acho que o Paysandu fez o papel dele. O Náutico aqui recuou de maneira completamente equivocada. E o Marquiori fica a lição. Talvez devesse ter sido demitido antes do jogo. Tchau.